Conforme eu combinei com vocês em vídeos anteriores, eu traria uma lista aqui para o canal sobre quais as deficiências, ou melhor, quais as patologias continuam dando direito à isenção de IPVA-PCD. Assim, na hora de comprar o seu carro, você já compra ciente se você tem direito ou caso não tenha, você sabe que para ter, provavelmente vai ter que ser buscando seus direitos na justiça ou de algum outro meio. Lembrando que essas alterações que a gente vai ver hoje só se aplicam para o estado de São Paulo e o estado da Paraíba. No restante do Brasil, as regras não sofreram alterações. Só te lembrando, tem muita gente que assiste todos os vídeos aqui do canal e acaba se esquecendo de se inscrever. Aí perde vários vídeos como esse, então se você não for inscrito, se inscreva, não gera nenhum custo, é totalmente grátis e você recebe tudo aí na tela do seu celular rodar a vinheta. Seguinte, primeiro vamos entender quem é que, de acordo com a nova alteração, tem direito à isenção de IPVA no estado de São Paulo e no estado da Paraíba. De acordo com a alteração que foi feita na lei, a deficiência física que terá direito à isenção é a deficiência física severa ou profunda que permita a condução de um veículo automotor especificamente adaptado e customizado para a sua situação. O que esse trecho realmente quer dizer é o seguinte, o estado mantém a isenção de IPVA para todas as deficiências, porém, as que tem uma limitação de grau severo ou profundo e que essa limitação obriga que essa pessoa tenha uma adaptação no veículo. É aí que entra aquela história da limitação severa ou profunda, que agora só são aceitas deficiências severas ou profundas. Quando é falado do nível da deficiência, estão se referindo ao nível de limitação que ela acarreta na vida de uma pessoa. De uma forma simples para a gente entender, não é mais a deficiência por si só que traz a isenção do IPVA, e sim a limitação que essa pessoa tem por consequência da deficiência. Aí entra a pergunta aí do título do vídeo. Quais as patologias ou deficiências que dão direito à isenção do IPVA? A resposta seria praticamente todas as que já davam. Nenhuma ou quase nenhuma deficiência deixou de dar a isenção do IPVA. A diferença é que agora tudo depende da limitação que essa pessoa tem. Por exemplo, eu vou inventar uma situação aqui só para a gente ilustrar. Não estou dizendo que isso aconteça exatamente dessa forma que eu estou citando, é somente para a gente entender. Imagine que antes, a pessoa tinha uma limitação em um dedo da mão. Ela tinha direito à isenção do IPVA. Agora, só vai ter direito à isenção do IPVA quem tiver a limitação na mão toda. E por isso, tenha que usar, por exemplo, um pomo giratório como adaptação no volante. Então, se eu fosse listar aqui todas as deficiências que dão direito à isenção do IPVA do veículo PCD, a lista continuaria a mesma que sempre foi. E a sua deficiência, ou a de um conhecido seu, com certeza estaria nessa lista. Mas o que mudou foi qual a limitação dessa pessoa, se essa limitação traz ou não a necessidade de uma adaptação no carro. Aí surge outra dúvida. O porquê, então, que tem gente entrando na justiça? Imagine aí que uma pessoa não tem o movimento da perna direita, então ela não consegue fazer o movimento da perna para acelerar ou frear o veículo. Afinal, ela não tem o movimento. Então, ela faz uma adaptação no carro, começa a usar um acelerador e freio manual na mão. Então, essa pessoa começa a acelerar e frear o veículo pela mão. Tem uma adaptação aqui e ela consegue, com a mão, acelerar ou frear. Essa pessoa, de acordo com a alteração, tem direito à isenção. Porque a limitação dela exige uma adaptação no veículo. Aí olha que situação. Outra pessoa tem a mesma limitação no movimento da perna. Porém, ao invés de ser na perna direita, é na perna esquerda. Como a limitação é na perna esquerda, a adaptação que ela precisa é do câmbio automático. Assim, ela não vai precisar mais usar a embreagem. Ela só acelera e freia com o pé direito. Aí que tá. Ela não precisou fazer uma adaptação. A adaptação já veio de fábrica no carro. Mas, pela interpretação do governo, como ela não precisou fazer uma adaptação por fora, ela não teria direito à isenção. Por isso que, nesses casos, você pode solicitar uma análise do caso ou entrar na justiça para obter novamente a isenção. Entendeu como realmente o câmbio automático é uma adaptação? Então, tudo vai depender da sua limitação. Eu espero que tenha ficado claro esse assunto. Caso você tenha alguma dúvida, deixe aí nos comentários, que aos finais de semana eu tento responder todos os comentários de todos os vídeos. Lembrando de novo, se não for inscrito no canal, se inscreva, não tem custo nenhum. É totalmente grátis. Você não perde nenhuma novidade. Bom, por hoje eu fico por aqui. Como sempre, eu vou deixar passando aqui na tela dois vídeos. Caso te interesse, é só clicar e a gente continua se vendo. Muito obrigado por acompanhar o canal. E até mais. 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 E até mais.